A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca vencei E juro que nunca vencei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viajo em teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou com os braços de outra pessoa Ela que eu amo e não vou negar E juro que ele ia te machucar Eu sei que vai doer demais teu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu vivo com ela mas vou te ver Duvido que isso só acontece com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Eu vivo com a gente 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 Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Eu vivo com a gente 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 É mais uma do DJ Eu disse bem Eu disse bem Que aqui tá tudo bem Eu não tô nem aí O que eu quero é me divertir Dinheiro Foi feito pra gastar Espairou pelo mundo O que quiser pode juntar Eu gosto de mulher Eu gosto é de luxar Meu carro é rebaixado As vida viram pra entrar E elas me abraçam E fecham meu pescoço E dizem que delícia Que pretinho cheiroso E dessa vou vivendo Essa vida mais ou menos Agora eu tô causando Aí eu tô putendo E vem beber o uísque Vem ver que o rico vive Vem andar de Ferrari E depois de Mustang Ô tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome E deixa o gato do uísque Agora rir e tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome E deixa o gato do uísque Agora rir e tome Bora de vaga o Barreto Arthur Barreto, Guilherme Barreto Rafael de Lima Tem pra ninguém não, menino? Alô, Gracie Eita, até ali é febre O poder está aqui É o dinheiro que transporta Soltou o roubo da manchoso O cara que tá na bora Sem prazer, mas que nem luxo Comigo só rola a classe Eu luxar não é pra quem quer Luxar é pra quem pode Pra doer minha ferrada Elas viram pra entrar Calma, menina Não precisa me enganar Que tem espaço pra toda Joga dinheiro pra cima E faz um L Essa guarduna tá de 100 Porque não tem de 200 Eu não gasto Eu invisto Só o top do momento A vida mais ou menos Continua Depois de muitos chandos Eu levo, levo, nieco, nieco Ai Se eu te pego Vai rolar proibido E meu mustangue amarelo Nha, 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 nha De novo Tchuco, tchuco Gostoso Sua felicidade Tá aqui no meu bolso Eu invisto no prazer Redobro Encerra e saia rodada Tá invadindo a sua praia, bebê Bora, Betinho Raizeiro Bebé do Paredão Do Guia do Paredão Papoca Alô, Rian, meu filho Alô, Raizla Eita Arthur Barreto Guilherme Barreto Alô, Ceci Fala Quem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem a vida Te deixa sem fala Te deixa sem fala Fala Quem que te machuca No sofá da sala No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que cê me fica sem graça Ai! Encerra e saia rodada, menino! CD de verão 2024.1 Sai do meio que eu tô sem freio, menino! O som do seu verão Aumenta seu paradão aí, menino! E porta pra tremer Ai! Master Drive Heiko There's carros guardados na minha garage Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me veste Ele me, ele me detesta Fica falando muito Na internet E meus criar te pario, te pago um tiro na festa Ele te, ele te quèva Ele te, ele teísder Da-es carro guardados na minha garage Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me veste Ele me, ele me detesta Fica falando muito Na internet Els cri кол速i pego um tiro na festa Ele te, ele te quèva Ele te, ele te déja Olha o solinho pra tocar, não para não A Israel é roubada, não tem pra ninguém não Descarrar guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma peste Ele me, ele me veste, ele me, ele me deteste Fica falando muito na internet Meus criantes pegam um tiro na testa Ele te, ele te encrepa, ele te, ele te interna Descarrar guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma peste Ele me, ele me veste, ele me, ele me deteste Fica falando muito na internet Meus criantes pegam um tiro na testa Ele te, ele te encrepa, ele te, ele te interna Outra promoção, homens, alô, Fábio Cibolinha Bora, judinho do picolé Alô, Pedro Forfim Passei de nave, ela me viu Na rua, na água, portando um fuzil Me mama num beco, um pouco distante Me satisfaz toda onda do canque Passei de nave, ela me viu Na rua, na água, portando um fuzil Me mama num beco, um pouco distante Me satisfaz toda onda do canque Tipo Hollywood F difficulty E controla a vida, vem por cima do Xererv E toma, 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 toma Toma e se controla a vida Vem por cima, xeré que toma E toma, e toma E toma, toma E se controla a vida Vem por cima da xeré que toma Toma, toma E toma, toma, toma Bora, bosta é drive Barbaro transporte Clássica no carro, você não pensou Uhul Fica aqui imaginando Tudo que a gente vai fazer Tu sentado e rebolando Mais uma noite de prazer A gente mora pertinho Até mesmo o DDD Então vem pra cá novinha Que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma, toque Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Tome, toque Tu vai, tu vai Sei, para Tu vai, tu vai Ei, deixa o rio da mão Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma, toque Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pra cá novinha Que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma, toque Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte E pede com maldade Toma, toque, toque Manda a parede Manda a parede Boque, 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 boque Falando de amor, amor Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Eu sou pintor, mas tô pintando o crime entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Vou roubar um beijo seu Quero ser condenado No lugar das algemas, usar aliança com seu nome gravar Quero ser condenado Sem direito, apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Eu sou pintor, mas tô pintando o crime entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Vou roubar um beijo seu Quero ser condenado No lugar das algemas, usar aliança com seu nome gravar Quero ser condenado Quero ser condenado Sem direito, apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Alô, Rafael de Lima, meu empresário vai estourado Valeu, Gênio Alves É pra você rodar O solinho que vai invadir o seu verão Alô, Cecília, Alô, Caifim Alô, Pedro Lucas Divago Barret Ela já chega arrasando com um vestidinho que chama atenção Solteira, bonita, charmosa, quando entra na pista ela para o balão Ela sabe que é gostosa, que a galera olha só pra provocar E tem olhazinho de bandida, mordendo a boquinha, abaixando a saia Quando o grave bata, ela joga com a bunda ao fundo do paredão Quando o tente é só a tupite, eu me amarro Vou jogando gostoso embaixo Com a bunda verde, devagarinho Sentado no calo e eu vei gostosinho Quando o tente é só a tupite, eu me amarro Vou jogando gostoso embaixo Com a bunda verde, devagarinho Sentado no calo e eu vei gostosinho Ela já chega arrasando com um vestidinho que chama atenção Choteira, bonita, charmosa, com dentro da piscina para o bailão Ela sabe que é gostoso, que a galera olha só pra provocar E tem olhazinho de bandida, mordendo a boquinha, baixando a saia Quando o grave bata ela joga com a bunda, sou do paredão Quando o tente solta o beat, eu me amarro Vou jogando gostoso embaixo Com a bunda verde, devagarinho Sentado no colinho, bem gostosinho Quando o tente solta o beat, eu me amarro Vou jogando gostoso embaixo Com a bunda verde, devagarinho Sentado no colinho, bem gostosinho Galera da Barbade Transportes E Master Drive, o melhor pendrive do Brasil, invadindo o mundo E Zé do Pix Quer mais o quê, tudo? Alô, Master Drive, o melhor pendrive do Brasil Tá invadindo o mundo Alô, Zé do Pix Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido, quase nada, que sentar só pra bandido Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido, quase nada, que sentar só pra bandido Morinim, morinim, morinim safado Marrento, cheiroso Ela quer sentar pro morinim que faz gostoso Morinim safado, marrento, cheiroso Elas quer sentar pro morinim que faz gostoso Senta, senta, senta gostoso Elas quer sentar pro morinim que faz gostoso Senta bebê, senta, senta gostoso Elas quer sentar pra honra aí que faz delicioso Vambora, China CD Casa do Prisciano, meu parceiro Que é senhora, meu padrinho, velho historiado Restaurante, tratoria, bolsonó O melhor do Brasil Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido, quase nada, que sentar só pra bandido Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido, quase nada, que sentar só pra bandido Morinim, morinim, morinim safado, marrento, cheiroso Ela quer sentar pro morinim que faz gostoso Morinim safado, marrento, cheiroso Elas quer sentar pro morinim que faz gostoso Senta, senta, senta gostoso Elas quer sentar pro morinim que faz gostoso Senta bebê, senta, senta gostoso É, mas quer sentar pra honra aí que faz delicioso, bebê Pra cima! Chega aí, saia rodada CD de verão 2024.1, bebê Vem pra ninguém não, menino Você pra mim foi o sol E uma noite sem fim E acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem E eu nasci só pra ser O seu parceiro, o seu bem E só morrer de prazer Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô Meu amor, esse amor de cartas cala sobre a mesa é assim Seguindo do destino que surpresa ele nos separou Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas da Raci Você pra mim foi o sol E uma noite sem fim Que acendeu o sol, que acendeu o que sou Sobre a mesa sobre a mesa é assim Seguindo do destino que surpresa ele nos separou Meu amor, meu amor, meu amor Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas da Raci Vamos! Em número pousada, capricho! Olha o Dago Park Hotel Estourou, estourou, estourou Ultra promoções A seresta mais estourada do Brasil Agora na pecada do Moreno Aí sai a rodada, bimbi Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir E juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir E juro, pois não saberei viver De joelho vim com os seus pés Mas não vá, amor, eu te peço Eu te imploro, não me deixe só Viver do mundo na solidão Fica comigo, isso que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Estou às malas, me abraça forte E diz que não vai, vai fazer isso comigo Não, fica comigo Isso que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Estou às malas, me abraça forte E diz que não vai, vai fazer Vai lá, pegada, tudo Chira, cd! Alô, Master Drive O melhor p-drive do Brasil Tá a história Chama na pegada Barbário Transportes Não vai embora, não me deixa aqui Que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pô, não saberei viver Não vai embora, não me deixa aqui Que vai ser de mim sem ter você E não vou suportar Estou às malas, me abraça forte E diz que não vai, vai fazer isso comigo Não, fica comigo Isso que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Estou às malas, me abraça forte E diz que não vai, vai fazer isso comigo É, paixão É, paixão, rodada Bora, Júlio Bora, Júlio O bagulho, o bagulho Vai ser de verdade Vai, vai fazer no modo arde Bota tudo, bota tudo Bota com vontade Na brisa sem fazer alarde Trata do bruxo Só tem menino salvagem Que pega forte sem massagem Foda aquelas costas que nós dois dois de idade Hoje eu tô com a doco Sobe pra lançada que só tem moleque astuto Chama do som e gosta quando fica escudo Foda, foda, foda e coloca, coloca tudo Chama! Alô, Caefim! Eu falei Caefim estourado Bora, Guilherme Barreto Arthur Barreto Eita, menino Eu chamei ela pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai, vai fazer no modo arde Bota tudo, bota tudo Bota com vontade Na brisa sem fazer alarde Trata do bruxo Só tem menino salvagem Que pega forte sem massagem Foda aquelas costas que nós dois dois de idade Hoje eu tô com a doco Chama! Sobe pra lançada que só tem moleque astuto Chama do som e gosta quando fica escudo Foda, foda, foda e coloca, coloca Chama! 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 Olha a metaleira do negão Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar E já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha então vem Minha boca na sua, sua na minha então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar E já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha então vem Minha boca na sua, sua na minha então vem Se tu tá me querendo então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo então vem cá A cama pega a cor e vamos te amegar Se tu tá me querendo então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo então vem cá Se tu tá me querendo então vem cá A cama pega a cor e vamos te amegar Olha a metaleira do negão Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar E já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha então vem Minha boca na sua, sua na minha então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar E já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha então vem Minha boca na sua, sua na minha então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar Alô, minha galera de Arapiraca Fogo, Beliás, Fogo, Jogadeiro, Estourado Alô, encerra aí, sai a rodar Eu prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão dela, um sorriso, disse onde você foi eu vou Meu bem, quando chegava, teve nossas malas Que você é mais que ter uma vida clara Mas ela é tão bagunçada, liga pra nada Pega a chefe da narra e diz que quer curtir Eu vim lá da raquejada, sorrindo por nada A meia da porta e a porta é que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes parada Vou lá, preparo o chá só pra te ver sorrir Comprei uma dose de blindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Eu disse, um preta, quando lembrar das pretas Da primeira gaveta Tem nossa sorte em toda parte do planeta Desenhei com caneta, nós dois é belineda Vermelho sanguinho de toca, você de jaqueta Quando lembrar das pretas, da primeira gaveta Tem nossa sorte em toda parte do planeta Desenhei com caneta, nós dois é belineda Vermelho sanguinho de toca, você de jaqueta Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da narra e diz que quer curtir Eu vim lá da raquejada, sorrindo por nada Tá vendo a porta, a porta que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes parada Vou lá, preparo o chá só pra te ver sorrir Comprei uma dose de blindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Eu disse, um preta, quando lembrar das pretas Da primeira gaveta, tem nossa sorte em toda parte do planeta Desenhei com caneta, nós dois é belineda Vermelho sanguinho de toca, você de jaqueta Quando lembrar das letras, da primeira gaveta Tem nossa sorte em toda parte do planeta Desenhei com caneta, nós dois é belineda Vermelho sanguinho de toca, você de jaqueta Alô, bugi do cavaco! João Edson Cereza, alô, menininho de divulgações Para João Arleira! Eita, casa do pincanho! Alô, meu pai de igreja! Serra aí, sai a rodada falando de amor! Vamos lá! Alô, Yasmin, meninos! Chama! Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente te viu Pra mim já faz muito tempo Leve o amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Tenho tanta pressa De estar em seus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério Alô, Eugênio! Um abraço a galera da Uto, promoções Alô, Judim, alô, Pedro Fofim Alô, Fábio, Simorinha, Alô, Ri Rafael de Lima Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve o amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Tenho tanta pressa De estar em seus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério É amor demais É sério É sério É sério É sério É sério Ela é imprevisível Quando joga a bunda Me leva à loucura Ao mesmo tempo O que derrubo que derrubo vai devagar Ao acelerar ela pede beijinho Depois pra editar Vou chamar de amorzinho Chamar de canalha Ela sabe acabar com a postura do cara Quanto maior a bunda Quanto maior a bunda maior o presuízo Quanto maior a bunda Ela sabe acabar com a postura do cara Ela sabe acabar com a postura do cara Ah, a verdade perigo que eu faço na cama Faço com o seu juiz Quanto maior a bunda maior o presuízo Quanto maior a bunda Ah, a verdade perigo que eu faço na cama Faço com o seu juiz Quanto maior a bunda maior o presuízo Quanto maior a bunda Olha para o céu brilhado Eu te amo mais do que aquele espontinho Sabe esses grandes areias Que cê tá pisando agora Se conta assim Não chega perto do que vai ser nossa história Se você tá duvidando dos meus sentimentos Eu lhe entrego Uma caixinha com meu coração dentro E deixa eu morar A vida inteira dentro do seu abraço E deixa eu te amar Vou de joelho da terra ao espaço Por esse amor Vou de joelho da terra ao espaço Senhoras e senhores pra cantar pra vocês Direto do Recife Rafaela Santos a favorita Olha esse céu brilhando Imagina aí Eu te amo Mais do que aquele espontinho Sabe esses grãos de areia Que cê tá pisando agora Se contasse Nem chega perto do que vai ser nossa história Se você tá duvidando do meu sentimento Eu lhe pego Uma caixinha com meu coração dentro Deixa eu te amar Meia hora de relógio parado Deixa eu morar Uma vida inteira dentro do seu abraço Deixa eu te amar Meia hora de relógio parado Deixa eu morar A vida inteira dentro do seu abraço Por esse amor Vão de joelho da terra ao espaço Rafaela Santos a favorita Raíssa rodada